Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje lançou, junto com a temporada 6, os desafios da primeira semana do passe de batalha então vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver cada um deles o primeiro desafio é para você pegar um item lendário em diferentes partidas três partidas diferentes, pode ser qualquer item lendário do jogo eu recomendo você fazer isso no modo esquadrão ou no modo 50 e 50 se você quiser fazer mais rápido, tá ligado? mas se você jogar solo e é um cara que geralmente acha armas boas, então pode fazer tranquilamente o segundo desafio é para você recuperar vida com uma fogueira aconchegante 150 de vida, então você tem que usar uma fogueira e recuperar sua vida, basicamente isso e você precisa recuperar vida, não só usar fogueira, você tem que ganhar aqueles pontos de vida também para contar no desafio e o terceiro é aquele desafio de estágios o estágio 1 é para você vasculhar baús três baús ganhando assim três estrelinhas de categoria o segundo estágio é para você abrir entregas de suprimentos duas entregas de suprimentos também ganhando três estrelinhas de categoria para você fazer esse aqui, se você é um cara que não encontra muito no modo solo ou dupla é melhor fazer no modo esquadrão ou no 50 e 50 também e o terceiro e último estágio desse desafio é para você achar, encontrar, abrir uma lhama fale como você quiser esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil porque lhama é aquela parada um pouco mais difícil de ser encontrada no jogo mas você pode fazer em qualquer modo esse aqui a lhama é mais na base da sorte mesmo, não tem como saber onde que ela vai estar agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que tem o passe de batalha pago o primeiro deles é para você aplicar escudos 500 de escudo no caso você tem que ganhar 500 de escudo usando qualquer poção pode ser chug jug, pode ser o suquinho glub, pode ser escudinho ou aquele escudo médio mas você tem que ganhar 500 de escudo ou seja, se você tiver com 98 de escudo, usar um escudão você vai ganhar apenas 2 pontos de escudo nessa missão não vai contar 50, não sei se vocês me entenderam você tem que ter espaço para ganhar escudo na sua vida, digamos assim outro desafio, também possuir estágios mas esse aqui possui 5 estágios diferentes o primeiro deles é para você pousar no cruzamento da sucata sair direto do ônibus de batalha até o cruzamento da sucata o segundo estágio é para você pousar lá no templo dos tomates a mesma coisa, sair do ônibus de batalha e até o templo dos tomates o terceiro estágio é para você pousar em torres tortas o quarto estágio pousar em campos fatais e o quinto e último estágio pousar lá na fábrica de descargas completando assim 5 estrelinhas de categoria no total o penúltimo desafio da semana 1 é para você dançar sobre holofotes de diferentes postes de luz 7 postes de luz diferentes ganhando assim 10 estrelinhas de categoria esse aqui é um pouco diferente, não é qualquer poste de luz que você tem que chegar lá e dançar tem alguns postes de luz que estão, digamos que com alguns, vou chamar de caixa de som não vi direito o que é isso, mas são algumas caixinhas brancas que é bem fácil até de identificar vocês podem ver no vídeo que eu encontrei um ali no parque agradável mas tem um mapa mostrando onde estão eles espalhados pelo mapa claro que no mapa não mostra todos eles porque não mostrou o que eu encontrei lá no parque agradável mas a maioria deles mostra e já é o suficiente para você completar essa missão é só você encontrar um desses postes de luz que tem essas caixinhas chegar nele e dançar que você já faz a missão tranquilamente e o último desafio da semana 1 é para você eliminar oponentes em diferentes pontos denominados 5 oponentes em lugares diferentes ou seja, você elimina um oponente em torres tortas outro oponente em via do varejo outro oponente no parque agradável tem que ser em 5 locais com nome no mapa diferentes, ok? e pode ser na mesma partida se você quiser mas se não quiser também não precisa ser na mesma partida o que deu para perceber é que talvez eles estejam inovando nos desafios já que não tem aqueles desafios que costumavam ter em todas as temporadas todas as semanas de vasculhar entre alguma coisa ou do mapa do tesouro realmente é uma diferença que eu notei porque é um desafio que tinha praticamente toda semana toda semana tinha para falar a verdade enfim galera, se você gostou do vídeo e esse vídeo foi para você deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para o seu amigo que está ansioso para upar esse novo passo de batalha o mais rápido possível porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para ele então é isso galera, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui Música Música Música